Eu acho que a mulher é que tá aí, né? Eu acho que a mulher é que tá aí, né? Eu acho que a gente tá se adaptando. Daqui a pouco você nem nota mais, sabe o que? Oi, Chico. Chico. O propósito da sua casa não vai dar diferente. Você, menina e menina. Vai por que você vai ficar com a vontade quando ficava de três sozinhos praticados? É, talvez esse seja o problema de vida. Eu não tô morrendo na casa com três mulheres de manhã. Então vai praticando. Aham. E como é que eu gosto do horário da pedra? A cara vai sete meses. Não, não, não. Aí falta um beijo. Vem cá. Só se faz lá. Já. A gente não sabe de nada. Então vai ter um beijo. Certo. Queira. Eu acho que a gente tem um beijo. Não, não nem nunca. É muito sales que eu fico. A gente ainda pode fazer um beijo. É muito bom. Tchau, tchau.